Secretário Municipal de Turismo, Romerito Gomes, vamos sentar aqui pra gente conversar, Cheico. A festa superou a sua expectativa de sempre, a organização, toda a equipe. Deixa a sua palavra aí. Realmente a festa superou minhas expectativas em questão de público, das bandas que realmente foi sensacional. Supriu a expectativa até das pessoas que vieram visitar Serrinha dos Pintos. Só elogios, então eu só tenho que agradecer o pessoal que veio, toda a equipe que ajudou também pra que esse evento acontecesse. Porque esse evento não é só da prefeitura, não é só da secretaria, é de todos que contribuíram, todas as secretarias, todos os amigos que se empenharam, inclusive você que participou aí do início ao fim. Então é só agradecer e o resultado é isso aí, o pessoal dançando aí até amanhecer o dia. Oi, Dorival, esse ano tá sendo diferente de todos os outros anos, que Serrinha dos Pintos realmente comemorou todas as datas que o município poderia comemorar. Dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, festa junina, aniversário da cidade, festa da padroeira e ainda temos o Natal, viu? Ainda tem o Natal. A prefeita Bárbara já deu o seu spoiler sobre o Natal. Romerito, parabéns, cara, viu? Parabéns, você merece, cara. Valeu! Vamos fechar por aqui, galera, até a próxima. É o Felipe Santo, meu irmão. Deixa eu cumprimentar a fera. O homem é bonito demais, cara. O homem é um galã. Meu... Rapaz, se você falar isso em novo, eu não estou falando comigo. Serrinha dos Pintos recebendo você pela primeira vez numa praça de eventos, comemorando 29 anos de emancipação política. Cara, eu vi que você botou gente pra dançar, pra chicotear, pra se ajoelhar. Cara, de onde é que você tira tanta energia? Quem é Felipe Santos no Jogo do Bicho? Rapaz, é uma honra, primeiramente, é uma honra gigantesca estar aqui tendo a honra de abrir essa noite tão maravilhosa. Comemorando os 29 anos de Serrinha dos Pintos, meu Rio Grande do Norte. Três anos depois, depois de a gente fazer um show aqui maravilhoso em Martins, estamos fazendo um show aqui. Minha primeira vez na cidade. E o segundo show, né, que tem aqui na Praça de Eventos, top de verdade. Olha, eu fiz 50% do show. 50% do show foi do povo daqui de Serrinha dos Pintos, que anima de verdade, que toma cachaça de verdade, que canta de verdade. Tem que respeitar. É a primeira de muitas. ouvir dizer que a gente já tem data marcada pra voltar aqui, mas não pode dizer que é segredo. Abafa o caso. Abafa o caso, meu amigo, que em breve a gente tá de volta aqui. Pega o papel e a caneta e anota a placa. Pega o papel e a caneta. Já entrando e fazendo Bolas empinando a boca Aparecendo o governo Competindo na fome Que eu moro é Que eu prometo Aqui eu tô como Tá bom Tá aqui de novo Viva de novo 29 anos de emancipação Política saindo dos pitos Meu irmão, olha esse mal de gente aqui Viva de novo Viva de novo Viva de novo Que eu nunca recusei Fazendo isso O futuro eu não sei Se você caralho Não importa a pena Adeus pra nada Adeus a todos Mas de um destino A manhã de hoje Será nova Vai ser assim Mas esquece 29 anos de emancipação Política de Serrinho dos Pintos O que é que o Luan vai trazer Hoje à noite pra gente? Tô muito feliz Estar de volta aqui Em Serrinho dos Pintos Agradecer a prefeita Bárbara Pelo convite Essa galera linda e maravilhosa Já tô sabendo aí Que a praça tá lotada Uma praça nova, né? Recente inaugurada E eu tô muito feliz Participar dos 29 anos Aqui de Serrinho dos Pintos Luan, outra coisa Será que o pessoal Vai se chover e vai ficar? Eu acredito que vai, não vai? Rapaz, nós estamos preparados Prontos, preparados e querendo Como diz o safadão, né? Tô pronto mesmo pra fazer esse forró aí Pra preparar um repertório novo Repertório bacana pra turma Música nova Que recentemente lançamos Há três dias atrás A música faz o teste Com Wesley Safadão E já tá Tomando uma proporção bacana Aí nas nossas Plataformas de música Então, tô muito feliz com tudo E eu tenho certeza Que hoje aqui não vai ser diferente Mas vai sair aquela A galera do interior É foda, papai Hoje tem Peraí A galera do interior É foda Bora Serrinha dos Pintos Aí já tem um mago Véio fazendo forró Luan estilizado A humildade em pessoa Eu não posso mais beber Porque senão eu ligo pra voltar Porque senão eu vou matar você Peraí Eu posso mais beber Porque senão eu ligo pra você Porque senão eu vou matar Prova doente Vai bater A praça está lotada, esperando ele, Assum Preto. Bem-vindo à Serrinha dos Pintos. Me diz uma coisa, qual o segredo para tanto sucesso? Você que arrasta essa raiz do forró, a raiz nordestina. Me conta aí, o frio da cidade, tá gostoso? Tá gostoso? Como é que tá? De volta aqui à Serrinha dos Pintos, o frio tá gostoso. Eu vou dizer uma coisa, para manter esse sucesso, essa tradição de arrastar o povo, é cantar a música que o povo gosta. Não tem esse segredo, é cantar a música que o povo gosta. E como a praça está lotada, é isso que eu vou fazer, né? Tentar agradar um pouquinho. Praças está praticamente três décadas na estrada, cara. Eu acredito que é um privilégio arrastar esse nome, essa raiz, essa cultura, e essa musicalidade que agrada a grandes, pequenos, a velhos e novos. Cara, é Deus, né, também? É, como se diz a frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus. O segredo é isso que eu te falei, a gente procura sempre manter a linha de cantar um bom forró, música de letra bonita, e a gente agradece a todo o público que sempre acompanha a gente por esses 30 anos, 32 anos de sucesso, é uma felicidade muito grande. E é responsabilidade também. Mas me diga uma coisa, a gente ainda bebe uma cachaçinha. Rapaz, num frio desse não tem como escapar, não. Tem que tomar uma bicadinha, porque senão o caba congela, né? Isso é brasa, Jesus! E aí E aí E aí Música Música Música